E hoje eu inicio o programa com a professora doutora Luciane Scatoni, dermatologista, que está aqui ao meu lado. Mas você não tem noção da alegria de receber você aqui. Bom dia! Bom dia, Laíta! Mais ainda do que você, pode ter certeza. É um prazer estar aqui, uma honra. Que bom! Olha só, as manchas da pele são uma das maiores queixas dos consultórios dos dermatologistas, não são, doutora? Com certeza. Então, vamos falar um pouquinho do melasma, começando, o que é o melasma? O melasma é uma condição da pele em que surgem manchas no rosto todo. Pode começar pela testa, pelo buço, pela maçã do rosto, ou então em outras áreas, como pescoço, braços, é muito comum, muito frequente. E engraçado que é mais comum nas mulheres, mas os homens também estão se queixando bastante. Sempre tudo é mais comum nas mulheres, né? Na verdade, tem as causas hormonais que são causadoras, né? Então, assim, a gente vai mais por esse lado, gravidez, as pílulas, né? De concepcionais. Então, por isso que direciona para a parte feminina. Mas os homens, hoje em dia... Bom, além dessa causa que você já citou, quais são as outras causas? Então, a primeira, então. O hormonal é a primeira. Então, gravidez, o uso de pílulas e também estamos vendo na menopausa. Na menopausa, o pessoal tem desencadeado o melasma também. Também é um fator certo. É uma coisa nova. Fora isso, o uso de produtos muito agressivos na pele. Com certeza, a exposição solar é a que mais causa, é o que direciona ao melasma. Sendo que hoje, nós já sabemos que a luz visível, que é a luz da janela, do dia a dia, também já contribui muito para o aparecimento das manchas, não só do melasma. Como melanose, envelhecimento da pele, tudo isso. Então, você está bem falado isso. Nem todo mundo tem esse tipo de problema. Por que em algumas pessoas é mais acentuado e outras não? Isso depende do cuidado que a pessoa está tendo com a pele? Na verdade, tem uma condição genética aí que pode interferir bastante. Agora, aquelas pessoas que agridem muito a pele, pode ter um desencadeamento de uma mancha, com certeza. O que seria se agredir muito a pele, doutora? Tem pessoas que fazem uso de ácidos por muito tempo, produtos, lasers muito agressivos, que são invasivos, que nós chamamos. Então, tem pessoas que não têm uma proteção tão grande daquela pele. Então, pode estourar não só as manchas, mas o que é mais grave, vazinhos. É muito frequente termos o melasma só por manchas e quando vamos examinar, nós vemos que tem manchas e vazinhos. Em alguns casos, até mais vazinhos do que manchas. Então, é um tratamento combinado, nós chamamos de melasma misto. Então, isso é muito frequente e hoje a gente deve estar tendo muito trabalho com isso, porque você tem que tratar primeiro os vasos, depois tratar as manchas e a pessoa não entende isso às vezes. Certo. Agora, tem que tomar cuidado com as coisas muito agressivas. Isso no dia a dia, a pessoa quer esfoliar muito, vai nas receitinhas caseiras, tem que tomar um pouco de cuidado. Até essas receitinhas caseiras são perigosas? Muito, muito. Nós sabemos que tem vários produtos, várias substâncias que queimam a pele, que mancham a pele. Então, limão, caju, gente, o pessoal passa pra ficar bonita e mancha. Qual seria a indicação pras pessoas se protegerem e não terem o melasma? Então, a primeira coisa é proteção solar. Isso nós já sabemos. Então, assim, ah, eu vou passar filtro solar de dia na cidade. Ninguém quer. Inclusive, até pra gente, aquele cheiro de piscina. Nós temos hoje filtros solares sem cheiro, finíssimos, que dá pra você passar as bases de maquiagem pras mulheres. Isso é fantástico. Você passa uma base, pra você maquiagem, já tem filtro solar. Você já tá protegendo duas vezes, né? Sim. Porque quando tem a base de maquiagem junto, a proteção é quase que dupla. Você protege do sol e da luz visível, que é o importante. Olha só. É, isso é bem importante. Então, você tá ficando bonita, né? E tá se protegendo. Fazendo as duas coisas. Fora disso, nós temos chapéus, né? Bonés, isso na piscina. Óculos escuros, não podemos esquecer, independente do melasma. E temos substâncias pra tomar. Que são até o polipódio lecotô, mas é uma substância extraída da samambaia. Que a pessoa tomando, entre aspas, uma proteção a mais contra o sol. Então, isso a gente tem feito vários estudos sobre isso. E tem ajudado muito. É muito grande a contribuição desse produto. Doutora Luciane, e a questão do tratamento do melasma? Tem melasma mais agressivo? Tem menos? Como que é isso? Quando ele desencadeia na mulher, né? Então, nas mulheres, principalmente, então assim, a gente tem os ácidos, mas assim, nada muito agressivo. Se você usar um ácido muito forte, ele pode desencadear os vasinhos, que eu não quero. Então, você vai usar um ácido suave, eu gosto muito do glicólico, eu associo muito com os clareadores que nós temos no mercado. Então, ele potencializa, porque ele dissolve a camada córnea, então o produto vai penetrar melhor. Alguns peelings existem também com bons resultados, então é uma associação. Você vai tratar os vasinhos, as manchinhas e vai de uma forma ou de outra. Porque nós sabemos o seguinte, quando o melasma está mais na superfície, na epiderme, a chance de você resolver é muito grande. Porém, se ela já estiver na derme, a camada mais profunda, que é como se fosse uma tatuagem. Então, nem sempre você tem um resultado tão bom. Então, assim, às vezes é uma biópsia. Pode ser que fique alguma coisa ainda. Exatamente, vai ficar uma sombrinha. Certo. E aí, a gente vai tratar com o filtro solar, no caso o clareador, esse endógeno é importante, tem alguns lasers com bons resultados e outros com resultados duvidosos. Olha só, e a pessoa, durante o tratamento, aí que não pode nem pensar no sol, porque aí vai piorar. Pode ser que piora. Posso falar uma coisa? Claro. A vida inteira. Não é só no tratamento. Porque esses melanócitos, que são as células de bronzeamento que nós temos na pele, que bronzeiam a nossa pele como proteção. Então, o sol te agride e você se defende bronzeando a pele. Então, são os melanócitos que fazem isso. No caso do melasma, esses melanócitos estão doentes. Eles têm memória celular. Então, às vezes, você trata, clareia, no primeiro mormaço eles voltam a funcionar de novo. Então, volta a mancha. Então, você tem que cuidar a vida. A vida inteira você vai ter que tratar. A vida inteira vai ter que cuidar disso, porque senão você não vai voltar. É aquela briga constante, né? E não dá pra falar em tempo de tratamento, porque tudo depende de casa. Quanto mais cedo é. Quanto mais cedo você começar a tratar, mais rápido você pode ter um resultado bom. Mas se vai deixando, o pigmento vai descendo, aí o resultado é mais difícil. E fora disso, os cuidados gerais no dia a dia que você tem que fazer. Mas com muito cuidado, com terapêuticas milagrosas, com tratamentos muito agressivos, porque tem pessoas que têm o melasma por uma condição genética, como eu falei. Então, se agredir com o laser ou com qualquer outra substância, você pode ter um efeito rebote e ter uma mancha igual ou pior. A gente pega bastante isso. Então, tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Doutora Luciane, e o diagnóstico pro melasma é fácil? Olha, normalmente é clínico, nós fazemos uma dermatoscopia, tem o histórico da pessoa também. Agora, não é incomum ele ser confundido, porque a pessoa tem um lúpus eritematoso, que é o de pele, que dá aquelas manchas em borboleta, e a pessoa confunde com melasma. Então, é sempre bom fazer um exame, passar pelo dermatologista, que vai poder fazer esse diagnóstico precisamente. Falando em dermatologista, você tem um canal da pele, canal da pele que é um sucesso, né? Fala um pouquinho desse canal, passa para os nossos telespectadores, porque agora você não precisa acompanhar ela só aqui. Vai lá no canal da pele que você vai estar sempre em contato. O canal da pele foi realmente um sucesso, o pessoal está gostando bastante. É uma forma de você levar a informação de uma forma mais descontraída. Mais descontraída, né? E com dicas, a gente dá muitas dicas, as pessoas perguntam muita coisa, eu respondo. Então, está sendo uma integração, é uma coisa muito nova para mim, sabe? Há quanto tempo você está com o canal da pele? Completou um ano agora, a semana passada fez um ano. Parece que foi ontem, eu me lembro quando você começou com o canal da pele. Não, mas mudou bastante, a gente está muito, sabe, fazendo as coisas mais práticas, mostrando muita coisa, as pessoas estão pedindo dicas e eu estou dando exclusivamente para elas. Então, está sendo uma coisa muito boa, muito boa, é o youtube.com barra canal da pele. O canal da pele tem tudo, gente, vocês podem pedir o que vocês quiserem, lá que a gente responde. Olha só, além de ser uma excelente profissional, linda, como vocês estão vendo, né? Simpática, olha só, vou falar, hein? A doutora Luciane é dermatologista do Céus Portioli, né? Que está aqui na nossa grade, você está sempre também no programa do Ronivon, né? 15 anos já que eu vou lá. 15 anos, né? 15 anos que a gente está junto. Parabéns, e agora nós vamos fazer 16 anos, a primeira vez sua aqui. É verdade. Espero que você fique aqui uns 15 anos. Ai, que boa, Patrita. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Minha linda, mais uma vez, obrigada pela sua participação, ok? Eu que agradeço, agradeço de coração.